Hoje é dia 3 de fevereiro, é uma terça-feira, se eu não me engano, e a gente tá indo ver um apartamento porque a gente quer se mudar, a gente quer morar num apartamento, só que a gente nunca morou, então a gente vai alugar nossa casa e com dinheiro a gente vai alugar o apartamento, porque vai que a gente não gosta, vai que a gente não se dá bem, né? E eu vou levar vocês comigo pra ver o apartamento que o Rick foi ver ontem e eu tô indo ver hoje pra ver se eu aprovo, os babies eles também vão, porque a família inteira tem que aprovar, e o Rick lá na frente, então chegando lá eu filmo mais pra vocês. Chegou aqui no apartamento, eu gostei do apartamento, ele é bem pequenininho, mas eu queria uma coisa assim, porque casa grande dá muito trabalho, eu que o diga, né? Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, aqui é a porta de entrada, aí a gente entra aqui, aqui tá a sala, se a gente realmente for mudar pra cá, a gente vai pintar ainda, que falta pintar, que a pintura tá um pouquinho feia, mas o apartamento tá bem bonitinho, tá? A sala, ó, tá vendo como precisa pintar? Tá tudo, a tintura, a pintura tá feia. Aqui vai ficar a mesa, né, a sala de jantar, aí aqui a gente vai deixar o sofá, a TV ali no painel, os bebês eles estão aqui, é bem pequenininho mesmo, é bem aconchegante. Gente, aqui tá a sacada, ó, a gente tá no quinto andar aqui, ó, aqui. Aí a gente vem pra cá, aqui é a cozinha, ó, Interfone, aí a gente vem pra cá, tem uma lavanderia, é bem pequenininho, né? Apartamento, a maioria é tudo assim mesmo. Que é do jeito que eu queria, porque a gente tava pensando em mudar pra uma casa, só que eu falei pra ele que eu queria uma casa pequena, porque eu tenho muitos trabalhos naquela casa grande. Aqui é um banheiro, aqui só tem um vaso. E ainda mais com os bebês eles engatinhando, né? Só que aí a gente pensou melhor, apartamento é mais seguro, tem um corredor, Aqui tem um quarto, que se a gente realmente vir pra cá, será o quarto dos bebês. Aí a gente vai pintar, tudo bonitinho. Esse quarto é do tamanho do quartinho deles, lá de casa. Aí vem pro corredor, tem um quarto aqui. Tem já um guarda-roupa embutido. Aqui o de neva. Gente, é muito alto. Eu que sempre morei no chão, dá até uma agonia olhar daqui. Aí a gente vai pro outro banheiro. Esse é o banheiro do chuveiro. Aqui. Tem muitas coisas pra fazer ainda, tipo, trocar aqui, lavar, pintar tudo. Aí fica bem bonitinho. Vai ficar com cara de novo. Aqui. Oi pessoal, tudo bom? Hoje é dia 5 de março, eu vou continuar com o vlog, a saga do apartamento, né? Eu não encerrei aquele vlog, porque o celular do Rick acabou a bateria, então eu fiquei sem celular pra gravar. Mas a gente não foi ver o outro apartamento que eu tinha falado em vídeo. Porque era um apartamento de 3 andares, então com certeza não tinha elevador. A gente tá indo de novo procurar apartamento, porque aquele lá é bonitinho e tal, mas eu acho que pintadinho com os móveis vai ficar bem arrumadinho. Mas eu acho que quando os móveis estiverem lá dentro, eu acho que eu vou me sentir numa latinha de sardinha, né? Porque tudo é dobro, tudo é dobro, dois berços, o carro não é grande também. Então a gente vai ver se acha outro apartamento. Os babies, eles estão aqui. Eu vou levar lá pra minha mãe, pra ela dar uma olhadinha enquanto a gente vai procurar. Porque aí com os bebês é muito trabalhoso, tipo, desce carrinho, desce bebê, desce outro bebê. Porque, enfim, a gente vai deixar lá com a minha mãe, porque aí a gente consegue ver mais apartamentos. Mas é isso, pessoal. Quando eu chegar lá, eu filmo mais pra vocês. Já chegou, esse é o outro apartamento que a gente veio ver. Essa é a porta de entrada. Aí, ó, aqui tá a entrada. Pra cá, gente, eu vou mostrar bem rápido que o celular não é que tá acabando a bateria de novo. Pra cá tem a cozinha. Tem essa pia. Ó. Aí pra cá, lavanderia. Esse apartamento tá bem mais espaçoso do que o outro que a gente tinha visto. Ó, a lavanderia. E aqui tem um banheiro que eu não tinha visto ainda. Ah, tipo, é um banheiro, mas não tem nada ainda. Tem que instalar. Aí a gente sai aqui da cozinha. Vem aqui pra sala. Aqui a sala. Ali onde a gente já é a sacada. Aí a gente vem aqui pro corredor. Tem um banheiro aqui. Aqui. Aí saindo do banheiro. Aqui tem um quartinho. Um quarto. O outro quarto. São três quartos aqui. Esse aqui já tem um guarda-roupa. Aí saindo daqui. Aqui a gente vem pro terceiro quarto. Aqui tem um banheiro. Vamos lá nesse quarto. É bem simplesinho, mas eu gostei mais do que a do outro porque é mais espaçoso. Eu vou me sentir numa matinha de sardinha, né? Aqui tem esse guarda-roupa também. Bom, a gente vai ver os outros apartamentos. Aí depois eu filmo mais pra vocês. A gente vai embora pra almoçar e olha o nosso almoço, o que que vai ser. Né, amor? Gente, a bateria do celular tá acabando. E eu vou colocar ali, ó. Tá vendo ali, ó? Opa! Eu vou usar a tomada daqui pra carregar o celular. Senão a gente vai ficar sem celular. E eu não vou conseguir mais gravar. A gente não tá achando apartamento porque o que eu gosto, o Rick não gosta. E o que ele gosta, eu não gosto. Tá muito difícil. Então a gente vai almoçar e depois vai vir mais um apartamento. E depois a gente vai embora, né amor? E depois vai vir mais um apartamento. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Mas é isso pessoal Eu acredito que a gente não vai ver mais nenhum apartamento Porque eu gostei O Rick ele não gostou muito porque não tem sacada Mas eu não ligo pra sacada O que eu queria era algo que Tivesse um pouco de espaço Eu não queria casa grande Porque casa grande dá trabalho Ainda mais eu com os bebês Que eles estão engateando E vai entrar a fase de andar Então eu não sei Mas todo mundo me fala que é mais difícil Então eu prefiro uma casa assim Que eu consiga dar conta Tipo limpar num dia só Então o apartamento pra mim Eu acho que vai ser ótimo E aí tá Não tem espaço pros bebês brincarem Mas tem lá embaixo Vocês viram Tem a piscina Tem o parquinho Tem a parte do condomínio lá embaixo Que tipo é enorme Então tem bastante espaço sim Que aí eu vou levá-los todo dia Lá pra baixo Ah e é isso pessoal Eu gostei bastante Tô bem animada Não sei se o Rick tá Você gostou amor? Ele gostou mais Não ele gostou Acho que eu filmei pra vocês Vai ser o primeiro apartamento Que tipo é meio velhinho Tá todo mal pintado E tipo é muito pequenininho Eu até falei que eu gostei Porque eu não tinha visto os outros Mas assim Eu fiquei pensando Com os móveis Tudo bem Que pintadinho Ficaria lindo Com os móveis lá dentro Mas é muito apertado Tipo não ia caber nada O carrinho Pra vocês terem noção O carrinho do bebê Dos bebês Ele O carrinho não ia caber lá aberto A gente teria que deixar Deixar o carrinho fechado E quando sair O carrinho não passa na porta Tipo lá de fora Você vai entrar no apartamento Não passa E no elevador O elevador é minúsculo Então assim Eu coloco o carrinho Aí eu tenho que murchar a barriga Me espremer assim E aí eu entro no elevador Mas é muito apertadinho Esse aqui é pequenininho Esse último que a gente viu Mas eu gostei Porque parece bem arejado É tudo clarinho Tudo novo É a primeira locação Então tá bem conservado Mas é isso pessoal Agora a gente tá Voltando embora A gente vai passar na casa Da minha mãe Pra pegar os beijos Que eu estou morrendo De saudade Espero que vocês tenham gostado Desse vlog Um super beijo E até o próximo Tchau Tchau Tchau